Todo mundo de volta para o vestiário, o adversário de hoje está lá dentro, para ser analisado em vídeo, há portas fechadas, mas não precisou de tanto sigilo, o treino com cara de jogo disse tudinho, Arturo Alvarez parou, parou e parou outras vezes, tudo para parar o Minas Tênis logo mais. É na defesa que a Unitri quer ser mais ofensiva, soou estranha essa frase, mas é assim mesmo. A gente está com uma agressividade defensiva muito boa, a gente trabalha isso dia a dia, então eu acho que isso imprime o ritmo do jogo, a gente está conseguindo imprimir o ritmo do jogo através da defesa forte. Mas para isso é preciso saber quem é quem no time da capital, e três deles tem as fichas completas nas mãos da Unitri. Acho que Minas tem um triângulo muito forte com Colum, a faceta anotadora, depois tem Alex, periente lateral com muitos pontos na mão, e o Shilton, que sempre é muito perigoso no garrafão e trabalha para os demais. Além disso, eles têm uma marcação forte com uma garotada que trabalha junto, mas faz muito tempo, e depois tem um bom treinador como o Demetrius, que tem uma experiência em campeonato e sabe pegar o melhor dos jogadores. O Alex, o Shilton e o Collin, a gente tem que ter muito cuidado com a equipe toda, mas especialmente com esses três. Jogador e professor falando a mesma língua facilita, assim como conhecer esse confronto de outras temporadas. Independente de saber quem é quem no Minas, é saber que o adversário de hoje sempre, mas sempre veio com algo a mais para jogo de decisão. Acho que nenhuma final, apesar de ter ganhado, eu participei de três, consegui ser campeão dos três anos, mas nenhuma foi fácil, assim, sempre teve derrotas e vitórias, nunca foi placar grande, então acho que vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito complicado. Apesar de nós jogarmos os dois primeiros jogos em casa, acho que eles vêm fortes, eles vêm bem treinados com o que aconteceu lá, eles vão vir preparados. Mas a gente está se preparando também, acho que a gente está cada vez melhor, está numa escala de evolutiva boa, então acredito que a gente pode fazer bom jogo.